Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal Pessoal, estamos aqui com a continuação do conserto de ventilador Esse ventilador é um Britânia, um ventilador grande, muito bom Vocês estão vendo aí o tamanho da hélice desse ventilador Agora eu vou mostrar o tamanho da tela dele Dessa grade que tem na frente É um baita ventilador Olha só o tamanho disso aqui E até bonito é, olha aqui o tamanho dele É um ventilador para casa inteira, gente É muito bonito, muito grande, bonito, Britânia Marca boa, mas com problema Isso é normal, problemas aparecerem Quando a gente consegue resolver E esse aqui a gente vai conseguir Se Deus quiser Calma aí pessoal, já volto com vocês Voltando ao que nós estava dando início Mostrando para vocês Pessoal, se vocês quiserem ver a primeira parte desse vídeo Vocês podem olhar no meu canal também Artes Máquinas Ah, você vai dizer, mas tem dois canais Sim, primeiro o Artes Máquinas Esse aqui é o canal cursos grátis que vem depois Então se vocês querem ver a outra parte desse vídeo Na mesma data, hoje é vim... Aliás, hoje é dia 4 Quanto é hoje? Quanto é hoje do mês? 4? Galera, eu estou aqui meio esquecido Mas acho que hoje é 4 de fevereiro de 2023, tá? O ano eu sei bem Mas hoje eu estou esquecendo É, acho que é 4 de fevereiro de 2023 Então se vocês quiserem ver a primeira parte desse vídeo No canal Artes Máquinas, certo? E aqui no cursos grátis, essa segunda parte Vou mostrar para vocês Eu comecei testando desde aqui da ponta Tá? Que começa aqui Para você descobrir o problema de um aparelho elétrico Ou eletrônico Enfim Seguindo Passo por passo Desmontei todinho O motor aí Está todo bagunçadinho Cheguei no capacitor Vi que não era ele também Olha aqui Muita gente não sabe nem que tem esse tipo de capacitor Dentro do seu ventilador Mas pior do que isso Tem essa pecinha aqui, ó Pequenininha Parecendo um pequeno diodo Mas também Ela pode ser um sensor Um disjuntor Um fusível Mais para fusível O que acontece com o fusível Ele abre Ele quebra Ele entra em curto Para que não passe energia E se ele pifou Seu ventilador Ou qualquer motor Que tiver uma peça desse tipo aqui Ela abre Tipo assim Queima, né? Então não funciona mais Seu aparelho E o que aconteceu Foi exatamente isso Esta pecinha É colocada dentro aqui, ó Dentro do motor No meio desse fechinho De cabinhos aqui, ó Quando acontece isso Ela está escondida dentro do motor Se ela queimar Sabe o que você vai fazer? Vai colocar lá na lixeira da rua O seu ventilador Porque você não vai encontrar defeito Não aparece É só um técnico Alguém que conhece Que entende Que sabe descobrir Seguir passo a passo E até chegar nesse tal de defeito Nesses casos A gente entende, tá? A gente foi indo Passo a passo E chegou nele Vou mostrar para vocês Aqui no vídeo Como que é essa peça O que que eu fiz aqui Para poder fazer Ele voltar a ter continuidade E funcionar Olha aqui Explicando para vocês Por miúdos Ou por menores Olha aqui Esse fio preto É um fio da rede de luz Da energia, tá? É um desses aqui, ó, pessoal Um é azul O outro é preto Lá embaixo É um azul Outro marrom Daí depois Para cá Para cima Vem preto Vou mostrar ele aqui, ó Olha aqui Fio negro Tá? Fio negro Vem marrom lá Da energia E daqui, ó Já é preto Esse preto Já é do ventilador Esse azul Também é do ventilador Tá? Aí esse azul Vem aqui, ó Aliás, o preto Fio preto Vem aqui Por aqui Junto com esse chicote branco Aqui Que passa por dentro Do ventilador Vem aqui É aquele fio que quebra Quando o ventilador Vira pra lá e pra cá Tá? Aí esse fio vai Lá dentro Ele vai preto ainda Depois sai de lá Vem aqui, ó Vem aqui E vira nessa coisinha Que vocês estão vendo aqui Essa pecinha aqui Tem que passar energia Por aqui, por dentro E passar por essa pecinha Só que essa pecinha Entra em curto Queima E aí não passa energia Pra cá É tipo rebentar o fio Tá? Mesma coisa que Rebentar o fio Quando queima ela Ela abriu Ela não funciona mais Então O que que acontece Quando ela não funciona Não entra energia No seu ventilador Você liga Mas esse fio É o principal É um dos que traz A energia É uma perna Da rede de luz Tá? Sabe que é o fio Da rede de luz E duas pernas Essa aqui é uma Tá? Uma tá vindo Que é a continuação Do outro fio De um desses fios aqui É a rede de luz Tá? E o outro É o preto O preto vem E antes de ir no capacitor Que é aqui, ó A bobininha Então ele Tipo, digamos Quebrou aqui Não é que quebrou É que eletricamente A peça queimou Que como é um fusível Então não passa mais E como tá num lugar Bem escondido Você não consegue Arrumar Porque se você não entende De motor Como é que você vai Desmontar E procurar E achar E localizar E detectar Tem que ser com um aparelho Pra saber achar Não tô dizendo Que é difícil, galera Só quero que vocês entendam Que precisa de um multiteste Um aparelho de teste Pra saber se é Ou não é a peça Tá? Pra saber o que é E o que não é Porque com o multiteste Você descobre Se tem um fio quebrado Aqui dentro Né? Em qualquer lugar Você descobre um fio quebrado Com o multiteste E sem ele Não é possível Localizar uma coisa quebrada Né? Então Nós temos aí Mostrando pra vocês Aí galera Podemos voltar agora Tinha um barulho Passando na rua E já parou Né? Parou de vendedor Ambulante Passando aí A gente Respeita todos Mas tem que parar De gravar Enquanto estamos Tendo um barulho Na rua Porque isso aí Interfere em nosso vídeo E a gente não quer Que vocês Fiquem aí Sem poder entender Bom Resumindo Vamos mostrar aqui Pra vocês Vamos começar aqui Só um pouquinho Só um pouquinho Não vou botar aí Pra funcionar É uma bagunça É uma bagunça aqui Gente Esse aqui É assim Tem que achar o lado certo Aqui Senão O negócio fica complicado Aí Foi Só que ele pode ir Mas ele tem que ter A respeito Com esse fio Com esse fio Porque esse fio Pode quebrar Eu não posso Dar o jeito De quebrar esse fio De jeito nenhum Tem que ter muito cuidado Com esse fio aqui Aí O fio vai dar certo Eu tenho que proteger Esse fiozinho Porque ele é um fiozinho fraco Tem que proteger A qualquer custo Temos que achar A posição certa Desta bobina aqui Se essa bobina Não ficar na posição certa A gente não vai conseguir Fazer o que quer aqui Nem ao menos Mostrar pra vocês Vamos tentar ver Se achamos um jeito aqui Pra poder mostrar um pouquinho Ao menos Certo Vamos deixar aqui Tá O motor vai dar Pelo menos Um tremido Um barulho Pra vocês Dar uma escutadinha Quando eu encostar Aqui Tá Eu vou Experimentar Ligar na luz Vou ver se eu consigo Fazer esse teste Pra vocês verem Aí galera Vou tentar encostar aqui Ver se passa Corrente Escute o barulho Tá vendo aí pessoal Cada vez que eu encosto Dá uma faísca Por quê? Porque tá cortado Tá encurto Então agora O que que eu vou fazer Pra melhorar aqui Ó Tá Tá ligado agora Vocês vão poder ouvir Ele tá roncando Ó Tá? Dá pra ouvir Tá roncando o motor A gente vai fazer o seguinte Vou desligar lá Na tomada E agora eu vou precisar Fazer uma solda aqui Pra deixar bem feito E depois isolar todo ele E montar novamente Tá? Vou parar um pouquinho E logo volto Aí galera Vamos continuar O nosso trampo aqui Temos aqui Algumas braçadeirinhas Chamam de Enforca gato Vamos montar Vamos continuar A montagem do motor E vamos ver se Até o final Dessa montagem Ele começa A funcionar Complicado Agora é montar Tudo ele Desmanchar ele Já foi desmanchado Mas ainda preciso Fazer uma solda Aqui Pode ser que Não precise Fazer uma solda Talvez Apenas Prendendo bem Ali já fique bom Mas vamos ter que achar A posição correta Aqui Pra nós poder Continuar O nosso trabalho É aqui Tá ficando Sem chance De gravar Agora Não dá mais Pra gravar Aqui É difícil Agora Acho que Tem que sair Mesmo Desse lugar Se eu não consigo Arrumar Aqui Se não bastasse Os galos É Agora Complicou Agora Vou passar Olha o forca-gato Aqui Muita Música Pra um dia De sexta-feira Hoje é sexta É muita Música Legal Não Sabe De nada Uma maneirada Hoje Pelo menos Sem acabar Meu vídeo Aqui Senão Vai ficar Difícil Aí pessoal Coloquei Algumas Brassadeirinhas Em forca-gato Aqui Pra gente Pra gente Pra poder Prender Pra não ficar Enroscando Aí dentro E dar Problema Depois Agora Vamos ver Se a posição Tá certa Aqui Isso é um detalhe Também Que eu não Marquei Antes Como se eu fosse Especialista Nisso Não marquei A posição Agora Vou ter Que adivinhar Um pouquinho Mas eu desconfigo Que eu consigo Vou precisar Virar um pouquinho Pra trás Isso aqui Ó Se ficar Do lado Não vai Fechar Nós vamos ver Vamos ver Se fecha Pode até fechar Mas não pode encostar Não pode encostar Na carcaça Essa peça Que tá Descascada Na solda Aí ó Ficou Parece legal Agora tem que torcer Que tudo dê certo Mas eu tenho Uma desconfiança Que vai dar Tudo certo Mesmo Não torcendo Muito Vamos ver Fechou Só espera Que esse motor Ainda gire Porque ele tá Meio travadão Bom Feito Tá feito Antes de parafusar A única coisa Que eu vou fazer É um teste Com multiteste Pra ver Se tá vindo Continuidade Nos dois Plug da tomada Se os dois Tiverem vindo Quer dizer Tá Feito E também Tá Quer dizer Que tá passando Corrente Continuidade Vamos ver Se o ponteiro Aqui andar Tá aprovado E ele andou Eu vou mostrar Para vocês Para vocês Tá De longe Não dá Para ver De perto Dá Olha o ponteiro Eu consigo ver Perfeitamente Nessa distância A câmera Mostra melhor Olha lá Tranquilo Ó Normal Ponteiro andando Desencostei Vou encostar Vou desencostar Então você sabe Que tá funcionando Pelo menos Certo Tá Agora eu vou colocar Um parafuso Cada lado E já vou ligar O motor Com uma pressa De ver funcionar Não vou nem sequer Colocar os quatro Vou colocar dois Só para nós testar Ao menos Para nós ver Se tá funcionando Se ele mostrar Que tá funcionando A gente já fica Calmo aqui E depois Com o tempo Coloca os outros Monta e tal Mas o importante É vocês saber O que é Que faz um ventilador Parar de funcionar Do nada Não fumaceou A pessoa vai dizer Não fez fumaça Não cheirou queimado Não ficou roncando Não caiu um tombo Nada Mas parou Aí eu vou mostrar Para vocês Como eu mostrei No vídeo O que é Que acontece Lá dentro De um aparelho Sem que nada Aconteça Sem nenhum sintoma Sem cheiro Sem fumaça Para sim Do nada E agora Vocês já aprenderam Então no próximo Ventilador Que você tiver Você já sabe O que dá para fazer Acho que é melhor Apertar mais Porque era bem apertado Antes Bom Apertei dois parafuso Vou experimentar Ligar o motor Ele tá meio durão Ó Perceber Que ele tá pesado Mas isso é falta De óleo Falta de uma graxa A gente vai passar Depois Vai lubrificar Ele com alguma coisa Vamos ver se ele tá Para girar Aqui Se ele tá Para girar Para os lados Ele fica mais pesado Vou puxar Esse negócio Para cima Fica mais leve Vamos ver Vamos ver Vou colocar na tomada Se der um estouro Vocês escutam o barulho Aí Vou ligar Olha aí Perfeito Até os vizinhos Até os vizinhos aqui Estão admirados Estão lindos Do lado Bem baixinho Falei para um dar Exato em voz alta Tudo mundo quieto É nada Gente Tem aqui Gente Cara feita Pensando que Explodimos Explodiu Deu certo Nosso funcionador Tá amarrado Tá amarrado Só sangue Jesus Que dá vitória O lugar De gente maroto Vou até parar O vídeo Estou ouvindo As coisas Que não é bonito Aí galera Vamos concluir Nosso vídeo Tinha um pouco De barulho A gente precisou Dar uma pausinha Aqui Mas vocês estão vendo Nosso motor Funcionando Aqui eu tenho A chave Das velocidades Eu vou ver Se consigo trocar Alguma mesmo Mas eu posso Montar ela Para não ter Perigo De queimar E acontecer Alguma coisa É para estar No lado certo Parece que Ela tem lado Ela é bem Ruizinha De montar Tudo que eu estou vendo Aqui Quatro lado Igual Então quer dizer Que não tem lado Fazer encaixar É um plástico Bem molinho E é difícil Fazer encaixar na mão Será que eu vou ter Que usar um alicate Vamos ver se ela tem Ladinhos diferentes Pode ser Até que tenha Vamos ver se aqui Olha Tinha mesmo Tem que enxergar bem Para conseguir ver A diferença Mas eu consegui Vamos ver se Vai mudar Aqui as velocidades Mudou 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 Ele deu um soquinho Tá Desligado Ligado Desligado Essa então é a primeira Segunda E terceira Agora eu vou desligar E vou colocar Hélice um pouquinho Só para mostrar Para vocês Eu vou ter que afastar A câmera aqui Porque ela é alta É grande Então não vai dar certo Tem que levantar Um pouquinho Um poucão Aí para vocês Verem Agora eu vou colocar Hélice E vou segurar O motone na mão Um pouquinho só Só para não ver Não funciona aqui Vamos ver Se vai dar certo Essa hélice aqui Também já está Mais baqueada Ou esse vai girar Liga para mim Por favor Vê se eu consigo Pera aí Acho que eu não consegui Vamos ver Tá patinando Mas está funcionando Olha aí pessoal Vou desligar Porque não dá para deixar Ela funcionando aqui Senão ela vai ficar Mais folgada Do que já está Fica patinando o eixo Mas o que eu queria mostrar Para vocês Que tem jeito E consertar Vamos encerrar o vídeo Por aí Muito obrigado Deixa seu like Se deve ter gostado Que eu gostei Foi um vídeo bem legal Um vídeo que deu Bastante pano para manga Mas a gente conseguiu Resolver mais um detalhe Tá bom pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Um abraço Tchau 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 Tchau